oi gente boa tarde pra vocês estão vendo agora que seja tarde está vendo de manhã bom dia se está vendo à noite boa noite seja bem vindo ao canal louca na foto a minha cristina rocha e eu estou chegando no nosso caribe brasileiro vocês sabem onde é então já ficam aí ligadinhos pra vocês descobrirem que o local é esse muita gente vai matar essa charada mas é antes disso se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo for para o ar e deixe o seu like que é super importante para ajudar o nosso canal crescer e como não podemos ser diferente vou procurar um lugar para comer e já volto aqui pra falar com vocês então simbora oi gente como falei voltamos aqui estou aqui na praia dos anjos estão no restaurante self service está R$ 24,99 olha o meu prato gente vou fazer um insert aqui e tem você entra e você acha aqui um localzinho bem de frente para a praia para comer eu vou mostrar que o pratinho básico por R$ 24,99 e aí e aí e aí e aí Oi gente, então a gente acabou de almoçar. Ai, seu cabelo tá tudo bagunçado, gente. Eu te vendo, eu te vendo, eu te vendo. Estamos aqui, eu fiz uma corrida, vocês vão bem. Estamos aqui na Praia dos Anjos. É aqui que sai o barco pra você ir nas praias, nos passeios, nas cunas. Só que hoje, por causa da quantidade de vento, nível do vento, foi cancelado todas as embarcações, entendeu? Então a gente vai tentar chegar no ponto totalmente instagramável, que é as prainhas de Atalaia. Então, partiu! Oi gente, agora eu tô subindo aqui pra ir pro Pontal da Atalaia. Não consegue, né? Normal, né gente? E olha só, dia de semana você pode subir com seu carro, tá gente? É só pagar 20 reais aqui na entrada e seja feliz. Eu acredito que final de semana que não pode entrar, que aí você tem que pegar o táxi pra embarcar, entendeu? Então, já sabe, região dos lagos se puder, dia de semana vai ser um prato cheio pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o caminho. Tchau! 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 Oi gente, já estamos na caminha aqui das prainhas, mas antes não podíamos deixar de passar aqui no mirante. Que vista incrível, vou deixar aqui vocês babando, gente. Bem-vindo a um pedacinho do nosso Caribe Brasileiro. Gente, agora vamos de Raleigh. Oi gente, eu vou dizer que não foi fácil chegar aqui, que não foi não. Tem que fazer uma Raleigh aqui, mas no final das contas vai valer a pena. Eu estou sabendo que a praia está lotada numa plena segunda-feira, mas mesmo assim estamos aqui firme e forte. Gente, ainda vamos encarar umas escadarias, então vamos embora. Bom gente, agora vamos descendo aqui as escadarias, vai dar meio trombada aí por causa dos degrais. Ixi! Sabe aquele perrengue chique, gente? Então, é o que está rolando aqui. Tipo, a praia aqui, a prainha da Talaia, ela está lotada. Primeiro ponto, segundo engarrafamento gigante para descer as escadas, terceiro ponto, o mar está agitado. Mas vamos seguindo, né, vamos seguir curtindo aqui. Gente, de brinde, estamos aqui na Praia Brava e vou mostrar um forro de sol incrível para vocês. Tchau! Oi gente, então, estamos terminando por aqui. Vou mostrar mais coisas, mas não deu, porque a gente já estava na metade do dia. E vocês, espero que tenham curtido. Deixe o comentário, deixe o seu like para ver se vocês gostaram desse lugar incrível, esse caribe maravilhoso brasileiro. Não precisa pagar a passagem aérea, só vim para cá. Quer dizer, se você não for do Rio, vai ter que pagar, né? Normal. Mas, como eu falei, deixe um like, deixe um comentário em outros lugares que vocês querem que eu visite. E também, se inscreva, tá? Porque eu estou trazendo bastante conteúdo. Olha essa paisagem, coisa incrível. Então, já sabe, né? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até breve. 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 Fiquem com Deus e até breve.